Chega aí, eu sou o Roberto Sasaki, sou colunista aqui no Portal Contábeis. E olha que pergunta importante e interessante eu vou responder neste vídeo. Quando o ganho de capital na alienação de imóveis residenciais é isento do Imposto de Renda Pessoa Física? Olha, a regra que eu vou falar aqui é exclusivamente para a pessoa física, jamais para a pessoa jurídica, certinho? Aqui o legislador está dizendo que a pessoa física tem o direito de trocar de residência sem pagar Imposto de Renda. No entanto, ele criou uma regra bem mais benéfica ao contribuinte do que somente essa filosofia. Por isso, acompanhem. O ganho de capital, ganho de capital é o lucro na venda de imóvel. Por exemplo, comprou por 100 e revendeu por 150, via de regra o ganho de capital é 50 reais, certinho? Então vamos lá. O ganho de capital na alienação de imóveis residenciais é isento do Imposto de Renda Pessoa Física, atendido aos seguintes requisitos. Que nos últimos cinco anos não tenha alienado imóvel ou imóveis residenciais com o benefício da isenção do Imposto de Renda e se aplicar o produto da venda no prazo de até 180 dias na aquisição de outro ou outros imóveis residenciais. Observação, a opção pelo benefício da isenção do Imposto de Renda é apenas uma vez a cada cinco anos. Se você observou, veja, é opcional ter essa isenção. Ou seja, se você fez uma venda de um imóvel residencial agora e de repente já tem no seu planejamento que vai vender outro imóvel residencial mais adiante dentro desse prazo de cinco anos com ganho de capital maior e esse ganho de capital é pequeno, o atual que você está vendendo então você de repente prefere pagar o imposto desse, deste atual para deixar para ter a isenção no próximo. É esse o raciocínio. Então você tem essa flexibilidade. Vamos para a prática aqui. Aqui no gráfico do tempo, você vai ver que a regra aqui se aplica em três momentos. Passado, presente e futuro. Então, no presente aqui, asterisco, certinho? Houve a venda de imóvel residencial e você recebeu o valor. Certinho? Aí você tem que olhar para o passado. Se nos últimos cinco anos a pessoa física não tenha vendido imóvel ou imóveis residenciais com o benefício da isenção, já atende ao primeiro requisito. Certinho? E veja que esta venda aqui teve um ganho de capital. A questão é, esse ganho de capital é isento ou é tributável? Para ser isento, o produto da venda ou valor recebido terá que ser aplicado na aquisição de outro ou outros imóveis residenciais num prazo de até 180 dias. Nesse caso, esse ganho de capital é isento do imposto de renda. É esse o benefício que o legislador está dando aí. Certinho? E para se ter novo benefício é após cinco anos dessa data da venda. Vamos simular algumas situações. Situação número um. Fez a venda à vista, portanto recebeu o produto da venda. Certinho? E comprou outro ou outros imóveis residenciais no prazo de até 180 dias, aplicando integralmente o valor da aquisição. Nesse caso, esse ganho de capital é isento do imposto de renda. Certinho? Agora, situação número dois. Fez a venda à vista do imóvel ou vendeu e recebeu no prazo de 180 dias. Tá ok? Beleza. Aí, pegou e somente utilizou a metade deste valor para adquirir outros imóveis residenciais no prazo de 180 dias. Nesse caso, somente 50% do ganho de capital é isento do imposto de renda. Os outros 50% é tributável. E quando é tributável, há que se apurar no mês da venda e pagar o imposto até o último dia útil do mês seguinte. Certinho? Certinho? Situação número três. Vendeu à vista e comprou no prazo de 180 dias imóvel residencial a prazo. Ora, se foi a prazo, você não chegou a aplicar o produto da venda. Nesse caso, o ganho de capital é tributável. Não tem o benefício da isenção. Certinho? Outra. Vendeu à vista e, no prazo de 180 dias, comprou outro ou outros imóveis residenciais de valor superior ao valor do produto da venda. Não há nenhum problema, desde que você tenha como justificar esse complemento que você fez, esse plus na declaração. E aí, todo o ganho de capital aqui é isento do imposto de renda. Beleza? Veja que eu coloquei um asterisco aqui para lembrá-lo de que esse ganho de capital aqui, quando se faz alienação de imóvel residencial, há que se usar o programa GECAP. Como é que isso funciona? Você tem que, no ano da venda, digamos que vendeu no ano 1. Naquele ano, no calendário da venda, tem que ir lá no site da Receita Federal do Brasil e baixar esse programa, GECAP. Certinho? E alimentá-lo. É um programa que fala com você e você vai respondendo, passando todas essas informações aqui citadas. Certinho? E aí, o programa vai te dizer se você teve ganho de capital isento, se você teve ganho de capital tributável. E se for tributável, ele já vai te fornecer um DARF para ser pago até o último dia útil do mês seguinte. Certinho? E no ano seguinte, no ano 2, você deve, na declaração do imposto de renda da pessoa física, importar o GECAP. E aí, o GECAP já traz todas as informações preenchidas na sua declaração, o campo de isenção, o campo do imposto de renda, a parte tributável, porque aqui já vai entrar na parte da tributação definitiva, enfim, certo? Então, o GECAP já, de uma só vez, já joga todas as informações para dentro da sua declaração do imposto de renda. Só lembrando que, quando você vende imóvel residencial com o benefício da isenção, no ano, no ano seguinte, você está obrigado a declarar imposto de renda da pessoa física devido a esse motivo. Pode ter até outros motivos, mas esse motivo já te obriga a declarar imposto de renda da pessoa física. Entendido? Olha, se você gostou deste conteúdo, dê um like aí neste vídeo, inscreva-se aqui no canal Portal Contábeis e se quer saber mais sobre os cursos de imposto de renda da pessoa física que o Roberto ministra, acesse natacursos.com, núcleo avançado de treinamento e atualização contábil fiscal. Todo início de ano, geralmente no dia 2 de janeiro, eu já lanço um novo curso de imposto de renda da pessoa física por meio do ensino raiz. O único curso do mercado onde o professor vai para o quadro e te explica didaticamente toda a legislação com todo o treinamento. Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!